E aí galera, qual que é o palpite do jogo aí hoje? 2x0 2x0, tranquilo Tranquilo O senhor Emílio é fraco 5x0 5x0 Vambora, vambora Primeiro começar já com o pé direito Começar com o pé direito e quarta-feira no Gigantão Vamos lotar e começar com a vitória lá também Saber que nós fizemos o nosso melhor O senhor agitava o pé direito Como o pé direito Vai ter que fazer, promerecer, abençoar uma paz 5x0 6x0 8x0 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 É uma estreia de campeonato Pra mim é final, não é estreia Eu jogo uma final Então entre pra disputar uma final Todos os jogos, se nós entrarmos assim Atentos com esse aquecimento que vocês fizeram Na maneira, no espírito que nós estamos aqui Nós vamos ser uma equipe Nós vamos brigar lá em cima No alto da tabela E é assim que eu quero que vocês confiem e façam Bom jogo, boa estreia Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3, Brasil Vamos, vamos, vamos Confiança Confiança, confiança Confiança Paralhe para jogar Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Sempre estarei aonde for, trabalho pra abandonar, sempre estarei a se aportar. Come on! Come on! Come on! Sempre estarei aonde for, trabalho pra abandonar, sempre estarei a se aportar. Vamos chegar! Alex, jogou muito, jogou muito! Vamos, porra! Vamos, porra! Vamos, porra! Vamos, caralho! Aqui é Marcílio, porra! E nós deitamos nessa porra! Vamos, porra! Vamos, porra! Vamos junto, vamos junto! Vamos, Silão! Vamos, Silão! Vamos, vamos, Marcílio! Tá aqui direto pro Mansão, tá? Mansão! Mandamos em Joinville! Mandamos lá na Aquarina, Barra Velha! Pode mandar! É Mansão! Pois Mansão tem dono! Vamos, porra! Que é pura, porra! Isso aqui quase acertou! Quase! Quarta-feira nós acertamos! Quarta-feira nós acertamos! Quarta-feira nós acertamos! Quarta-feira nós acertamos! Feliz por esse momento, por ter ajudado diretamente! Acho que a gente veio com o objetivo de somar aqui, de vencer! Acho que, como o professor falou, cada jogo tem que ser uma decisão e foi isso que a gente veio buscar! Talvez a gente não tenha feito um primeiro tempo tão perfeito, mas o que valeu foi a entrega, a busca! E estamos seguindo! Quarta-feira está aí! Agradecer a torcida, os loucos que estiveram aí nos apoiando durante a chuva! Mas é isso! Vamos continuar nas nossas pretensões! E quarta-feira tem mais! O primeiro tempo de hoje, nós tivemos lampejos de bons jogos! Nós não conseguimos manter uma regularidade! E foi ao contrário! No intervalo, eu cobrei demais a confiança individual! Eu cobrei que cada um acreditasse um pouco mais! Não estava nada errado taticamente! Mas nós não estávamos jogando como poderíamos! Aí sim, no segundo tempo iniciamos com os gols, com as jogadas! Poderíamos ter feito mais gols! Tivemos, acho que uma atuação muito boa! Então a Recopa nos deu essa situação de competitividade na frente do Joinville! O que eu estou falando é pé no chão! Motivação grande! Confiança grande! Mas entender que o nosso campeonato já reúne a Nacional de Lages! Nós temos que estar preparados e prontos para ele! Entenderam? Hoje eu estou muito feliz por vocês! O que vocês fizeram é realmente digno do que é jogar fora! Contra o Joinville! Da maneira que foi! E ganhar da maneira que vocês ganharam! Estou muito feliz com vocês! Parabéns, rapaziada! Perdoar as nossas ofensas! Assim como nós perdonamos aqueles que não pedimos! Não nos deixeis da repitação! Um, dois, três, partido! Filmei, Flávio! Filmei, Flávio! Filmei, Flávio! Filmei, Flávio! Filmei, Flávio! Filmei, Flávio! Filmei, Flávio!